Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal E a gente tá aqui num jogo diferente, que eu falei pra vocês que eu ia trazer um jogo diferente aqui no canal A gente vai jogar aqui com a molecada Rocket League, tá eu, Dioguitos, Elijo, Playmiginho e o Augusto A gente vai arregaçar aqui no Rocket League e a gente vai jogar aqui, eles vão aparecer ali E eu quero avisar que o jogo tá de graça, se você joga no PC, beleza, tá de graça no Epic Games Tá de graça no Playstation 4 aí também galera, tá de graça no Xbox E até no Nintendo Switch tá de graça galera, e eu quero agradecer aí que esse vídeo aqui foi patrocinado aí pela Epic Games, beleza? Então vamos arregaçar nesse like aí galera, e eu vou deixar o link aqui embaixo no topo dos comentários Pra vocês baixarem o jogo de graça, beleza? Então desce aí a tela e já clica pra baixar o jogo já com seus amigos, porque é de graça filhão, então não perde tempo Então corre logo pra baixar galera, pra jogar com seus amigos e aproveitar aí o jogo tá de graça E ele é multiplataforma, o que que quer dizer? Se tem um amigo que joga no Playstation 4 e você no PC Vocês conseguem jogar juntos, então mano, da hora demais moleque Muitos jogos faltam isso e o Rocket League tem isso galera O jogo tá com algumas coisas novas galera, que eles mudaram aqui Tem até torneios diários, recompensas, até vou pegar aqui minha recompensa aqui, jogar uma partida online aqui Ó, esse aqui eu faço um chute ao gol em partidas online, eu vou pegar tudo Vou pegar tudo, eu não tinha recolhido isso aqui ainda E a gente ganha itens galera, cumprindo esses desafios aqui É muito da hora filhão Tem a temporada também, tem torneio diário inclusive Mano, eu quero começar a trazer mais vídeos pra vocês de jogos diferentes, então vai ser louco Ele Juzinho já me chamou aqui galera, ó Os moleques aí já tão como? Tudo afoito ali ó, pra sair correndo E a gente jogar futebol aqui com os carrinhos moleque Então, vamos começar aqui a partida Aí galera, a gente já tá aqui em campo, não sei quem vai ser do meu time Eu sou noobzão no jogo e é da hora Inclusive a galera Que quer jogar e também é streamer, youtuber O jogo ele tá com suporte pro criador agora galera Fique Fortnite filhão Galera, tô falando Já comecei super bem já Olha o gol Mano, eu não mancho nada, eu tenho que aprender a voar ainda Mas assim que é da hora Tira a câmera Elidia, você mostra a fase Vou contra Elidia Nossa Ai caramba Debrado, debrado Debrado Você tirou a bola só Não, tira os Ela tem boost véi É, o Play falando que não sabe jogar lá Sozinho o Play, ó Eu treinei Eu treinei Vocês são mó errados aí, eu não treinei nada filhão Olha o mapa da Hot Wheels É a Hot Wheels ó Hot Wheels Tem as Pisces, Hot Wheels Tem os negócios temáticos Vai fazer o cheio de dinheiro ali Cheio de dinheiro? Nossa, tirou bonito Caraca É, treinamento surteu a feio Nossa, achei que o Elidia ia mandar um contra ali Pô não Ali, manda o Aranha, manda Sai, sai, sai O Elidia é safado galera, ele é viciado Sou nada véi É sim, é sim Olha pra caraca aí, mano Só com o Play é mais O Play joga isso aqui o dia inteiro né O Play joga Mano, o Sr. Calça cagada tá aqui em cima todo se balangando aqui O Sr. Calça cagada Eu não sei voar É difícil Você tem que pular e soltar o Elidio pra cima, tá ligado? Sim, só que ele voa todo cagado Ai, o Augusto, meu Deus Nossa, que massa Entrou? Caraca O Augusto é muito safado, velho Deixa eu ver Eu tirei Eu interceptei a bola no chute do Play, velho Caraca, como que a bola entrou dali, mano? Na moral, velho Rapaz Rapaz Um a um Bora, Augusto Vai, Augusto Bora Deixa eu tentar voar Olha que vobunda, mano Caraca Augusto Não sou eu Só eu Eu só vou tirar daqui, mano Eu prefiro ficar na zaga Ah, Play, danado Perdeu, Playboy Ah, Play, tirou de mim, mano Por que tu jogou a bola pra mim? Eu joguei a bola pro gol Jogou pro nosso gol Caraca, galera, é muito difícil, mano Nossa Nossa Augusto Augusto tá salvando o time Caraca, velho Eu tô água de salsicha Cheguei Vou fazer um golaço Meu Deus Ai, tirou Nossa Agora vai Eu ia chegar Ah, mentira, velho Meu carro mudou no ar Caraca, aquele Mano, eu nem vi como a bola foi para aí Não, meu carro rodou, se liga Eu dei o jump Ah, eles nem costumam Aí eu rodeio Eles nem costumam Eu tava na frente dele Pode ir, Braga Você caiu no Dibre Dois minutos e cinquenta Cachorro Me explodiu Me explodiu Ai, errei, mano Eu devia ter jogado uma partida de aquecimento antes Vocês estavam tudo treinando Tava sim, vocês três Caraca, os caras mal kamikazes do teu time Errei Meu Deus Caramba Augusto Nossa, meu Deus Não dá mole não Não dá mole não Mano, Augusto tá jogando bem, velho Pior que dá mesmo Caraca, moleque Ai, caramba, eu saí voando Ô, pior que você faz o bagulho no trem Você é bonitinho aqui Sai tudo os truxos, tá ligado? Pois é Boa, tchau Mas a prática leva a perfeição Cadê a bola? Aqui é tu, Elidio A setinha, a setinha Só ficar de olho lá Aperta o triângulo, Zé Aperta o triângulo Triângulo faz o que? A câmera Ele mira pra ficar de olho no ar Ah, mano, é muito difícil Esertar a bola no ar, mano Nossa, agora a gente faz Vai mesmo Papo O que o triângulo faz? Câmera da bola A gente não fica no gol, velho Ah, você deixa sozinho, né? Deixa sozinho Ó lá Beleza É mal ruim Sempre que quando restaura com a bola Tá com 33% de coisa Ah, não fica no... Não fica porra Nossa Não Meu Deus Meu Deus, bambus Vai deu, vai deu Não Tava sem foguete, mano Mano, eu tô sem foguete, velho Eu nunca joguei esse jogo Tem que passar nas bolinhas Vou voar que nem o Elidio fala Olha, consegui Caraca Todo mundo errou na bola Mano, eu tô... Daqui a pouco eu vou vomitar aqui Igor, fala a galera com essa câmera aqui Você travou a... Ai, caramba Tem que ficar segurando o triângulo, jogo É muito ruim Meu Deus Eu tô dentro do gol, mano Era o Augusto que eu tava vendo Eu tava treinando o voo ali A câmera, sei lá Eu não consigo jogar, mano Ninguém pegar a bola Segurando o triângulo É muito difícil Segurando o triângulo? Segurando? É Nossa, errei Nossa Câmera travada Tem que ficar segurando o triângulo Eu fiquei parado ali Igual um bocó Esperando a bola Eu estacionei ali o carro Eu tô aqui Eu tô aqui só pra dar partida Amor, Elidio Play ali no canto Rodando De nada Caraca, é muito difícil o jogo, mano Caraca, o músculo Hummm Não, Play Play Essa se eu não marcasse também Debaixo da trave do gol Valeu pelo gol aí, Play Me deu o gol Ai, caraca, não pegou Ah, tá empatado Não, oxe Ele tá com a barba escura, né, gente Olha a sombra que tá fazendo em barba Parece até um barbão Sai fora, Gus Meu Deus Caraca Isso aqui vai empatar, velho Vou empatar, velho Quem fizer, ganha Errou Quem fizer, ganha Caraca, como que joga lá na parede, assim, pra rebater Ah, Augusto Caraca Camikaze Meu Deus, não entrou Tira Vai lá, você tá com o bolso Ai, caramba Tira Todo mundo rodando, ninguém acerta a bola Vai, moleque Vai, não Não Calma Calma Ai, caraca, a bola tá aqui Não Meu Deus Ai, caraca Essa câmera tá me deixando bugado Ai, caraca Ai, confundi os botões, mano Ai, confundi os botões, mano De pulo com Agora a gente vai Agora eu limpo, né Não, tô sem turbo Nossa, errei a bola Vai, play Ai, cachorro Cachorro Ah, play Play não Play não O céu tirou Não, não Tirei Eu tentei marcar Sai Sai Caraca, o jogo tá pegado, hein Caraca, o último gol, mano Ai, vamos marcá-los Ah, vou entrar Não tinha ninguém no gol Não tinha ninguém no gol Nossa, ainda quase que não foi Cara, que gol sofrido, véi Foi a tabelinha que eu fiz Você é calculado, ó lá Calculado, ó lá Mó jogo de véio, véio Bola ninguém marcada Jogo de véio, ninguém marcada Foi 4x3, você é emocionante, véi 4x3 Beleza Vamos mais uma Galera, é o seguinte A gente tá aqui em outra partida 4x4 A gente tá no mesmo time Nós quatro E é o modo caótico doido aqui Que a gente vai jogar contra os gringos doidos aí, sei lá Deve ser brasileiro Caraca, já entrou Já vamos pular em mim, já É isso aí, ó É muito carro, véi Ah, pega Mano, é muito carro Não, o cara foi lá pra ele, sim, pegar a bola Ai, velho Ai, vamos levar Não, não, não Mano, tem que alguém no gol, mano Mano, eu tentei tirar Se eu tivesse tirado a bola certinho ali, ó Ele estava de costa, véi Pula aí, precisa olhar não, precisa olhar não Não olha não, não olha não Como que pula? Eu tô apertando o X É o A, o ali, ó É, fica alguém no gol, mas com os boosts, tá ligado? Que essa bola sobrar lá no meio Pode usar, tá ligado? É, olha lá Ih, caramba O cara todo se esbarrando Isola a bola lá na frente Olha lá, eu sei Alguém faz Ai, 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 ó Ai Cara, eu só preciso de alguma dica pra melhorar essa câmera Que horrível Tem que ficar Quando a bola estiver no alto, aperta o triângulo pra atirar Gimbal Gimbal Tá, pega Ai, ai, eles Quase Ia ser linda, véi, se eu marcasse Vai, manda ele, manda, manda, manda Cara, tem um monte de cara aqui, véi Ai, que merda Tem muita gente Que? Ai, dá pra marcar, dá pra marcar É, eu tô tentando jogar a bola pra área Ai, eles Ai, eles Vai ser o Meu Deus Boa, o play O play só deu aquela tacadinha, assim Olha o Zé, mano Quase fez o golaço, não Quase Eu tô rodando ali O play pôr de lado, mano É, alguns no gol Ai, caraca Caraca, meu carro Curou a bola, véi Vira, vira, vira Pega mais bucho ali Pega ele na frente, ali, ali, ali Calma Ai, caramba Fui eu, play Eu vim correndo É, tá bom Vai, Lígia, vai pro buco Ih, agora tem que ter na frente Vai, play Marca, marca Boa Mano, é muito frenético, véi Olha isso, mano Os caras batendo aqui direto Tirei Boa, boa, boa Nice Ah, é sem nitro Oxi Girou a bola, mano Que isso Ah, tinha que ter alguém ali pra bater Eu tava, mas tava mal colocado Não, eu sei Mas você meio que cruzou pra área Mas não fui eu não que cruzei Boa Leva, leva aí, leva aí Sem bush Sem bush Ai, caraca Cara, tirou Meu Deus Racete, veio voando, véi Safado Olha o cara errando o pulo Pô, tô muito sem bush Cara, é na área Vai, Lígia Levanta, levanta pro arco, Lígia aqui Boa Caraca Que shield foi esse? Olha o sorrisinho dele Ó, tira um pelo Caraca Olha o cara aí do play Olha o cara dele Not bad Caraca Mais um dia normal, né Tá Vou ter no gol Tá, pega Caraca Caraca, dá uma poradona Ai, ei, ei Ai Tira, tira Pra frente Vai, vai, vai Vai, vai Tô com o dinasota Play, artilheiro Marcou? Eu nem fui? Marque, marca, velho Gol e gol Caraca Deixa eu ver Gol e um slow gol Caramba Artilheiro aí pro artilheiro, véi Isso aí, mano Não seja que nem eu Uma água de salsicha, play Neymar dos games Na moral, velho Nemijão Ih, caraca Alguém defendi Alguém defendi Ah, pega Me empurraram aqui, mano Derrubou, mas deu bom Cadê a bola? Derrubou, mas deu bom Que a bola tá indo pro gol Alguém me bateu ali Cruzei, cruzei Cruzei Meu Deus Não tem ninguém Não tem ninguém, velho Ó, no gol Só bater Meu Deus, passei direto Só botar pra dentro No meio do campo Vai, Elígio Entrou Bora, Elígio Tirou Entrou? Caraca Tirou, mas entrou Olha o cruzamento ali Foi gol de quem? Cruzamento do meio de campo O cara tentou atirar Mas botou pra dentro Só Ah Não pode esquecer, né Jamais esqueceram Tem tempo ainda É, tem tempo que aconteceu Mas a gente nunca esquece Só vai apertar o triângulo Pra ver onde ela tá E vai soltar, tá ligado? É, eu voltei pra câmera padrão aqui Eu tinha mudado o G-Coliste Recomendado É bom deixar a bola Eu prefiro a solta, velho Pô, não mexe na câmera, não Ah, mano Tirou Tirou mal do golaço Não Deu ruim Caraca, velho Eu acertei a bola certinho Perdão É a bola do ano Bola do ano Tá dando bola aí, mano É a bola do Zeal, mano Alguém bate Agora já é Aí, ó Voltou Tem que tentar pegar o momento certinho Olha o gol Uh, que linda Boa Caraca, mano, mano É eu voando junto com a bola É eu voando com a bola Ah, se ela não entrasse Eu ia estar lá pra puxar É, tem que garantir Só mais um Só mais um Faz o set Tá pegando Cara, deve estar com o maior carona que vai X lá Passei reto Ai, caraca Erraram Nossa, tá metendo atrás Merda Me arregaçouro Me arregaçouro Eita, pega Vai ali Não tapão Não tapão Vai, vai, vai Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, beleza Espero que vocês tenham curtido Por mais que eu tenha sido uma água de salsicha Eu vou colocar o título Como não jogar, beleza Porque eu não sei jogar nada nesse jogo, beleza Enfim Tamo junto A gente se vê aí no próximo vídeo, beleza É nóis Fui